O Jólio do Pai Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima Que planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Você é uma obra-prima Onde vi você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Princesa linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não vi jamais Nem jamais Princesa linda As comuns do Pai Cosmulcin As comuns do Pai